de consensos entre as ferrovias, mas que não são triviais. Quem opera no setor ferroviário de carga sabe que não são ações triviais. Além disso, uma série de obras importantes têm sido pensadas já, independentemente da renovação, e já vêm sendo feitas entre as três ferrovias para resolver os problemas do gargalo. Seja o pátio de areais, no caso da VELI, um pátio de estacionamento de trens, liberando as linhas de passagem, sejam outras partes que nós estamos fazendo, inclusive na Ilha Barnabé, com a possível prospecção e construção de um viaduto em breve, para evitar um conflito rodoferroviário, outras ações no acesso ao tiplano, os terminais, enfim, melhorando, de certa forma, toda a logística da região, mas não vou mentir, não vou ser realista dizendo assim, grande parte desses investimentos também estão, de certa forma, ligados a um projeto de repactuação. Todos sabem, as nossas concessões vencem em 2026, 2027, os anos que faltam não são suficientes para a gente amortizar a grande parte dos investimentos que precisam ser feitos, e no nosso plano de repactuação, basicamente, nós vamos trabalhar com esse cenário de Rio-São Paulo, quer dizer, a importância do eixo Rio-São Paulo, Vale do Paraíba, que também é o Vale do Paraíba, os portos do Rio, Vale do Paraíba, a região metropolitana de São Paulo e a Baixada. Falei um pouco aqui da Baixada, enfim, dos investimentos que a gente, aqui um pouco o aumento da capacidade de transporte, só para vocês terem uma ideia de projeção e já do que é de fato, mas, principalmente, quando, um assunto que acho que o Vicente já me pediu para falar aqui, para vocês terem ideia, o volume anual da Baixada Santista de 2011, 2016, computando todas as ferrovias. Vejam o crescimento expressivo, a curva de ascendência do modal ferroviário no transporte de carga na região de Santos, e só no ano de 2016 até o fim do mês passado, também é onde nós já chegamos e que patamar nós estamos em relação ao volume. É evidente que isso demanda uma série de ações conjugadas e também de nossa parte, que somos os concessionários da Malha na Baixada, de investimentos significativos nessa região. Mas, passando um pouco para o trecho do Planalto Paulista, ou, basicamente, a área da região metropolitana de São Paulo, algumas propostas que são bastante importantes e talvez cruciais para a operação do modal ferroviário de carga na região metropolitana. A primeira delas é uma segregação com a CPTM, na região que vai de Rio Grande da Serra até a MOC, para que a gente possa instaurar, mais adiante, um terminal de container, abastecendo a região de São Paulo, a 3 km da Paulista, 2 km da 25 de Março, enfim, trazendo grande parte dessa carga que hoje sobe de caminhão pela serra rodoviária para dentro da ferrovia e abastecendo a maior região, a maior cidade do país. Esse é um projeto grande, porém não impossível, até porque nós já fizemos um trabalho grande de segregação das linhas de carga com as linhas da CPTM da região que vai de Manuel Feio até Suzano, que nós chamamos de segregação leste, que, no fundo, Vicente, já é um pedaço do ferro-anel de São Paulo. Desmistificando um pouco o ferro-anel, ele não é tão parecido quanto o rodo-anel, não precisa se fazer com o ferro-anel, o que se fez com o rodo-anel, todo o anel viário, toda a região da cidade de São Paulo, adentrando outras regiões metropolitanas. O grande projeto do ferro-anel, eu acho que passa, principalmente pela segregação da linha de carga com a linha da CPTM, onde a gente sabe que hoje é um gargalo e tende a ser cada vez maior. A CPTM cada vez mais ampliando os seus serviços, especializando os seus serviços, carregando cada vez mais passageiro, e é isso que tem que acontecer nos grandes centros urbanos. Evidentemente, os intervalos para a passagem da carga tendem a ser cada vez menor e a gente precisa, de fato, fazer como nós já fizemos, não é um projeto, já é uma realização no trecho que vai de Itacoa até Suzano, onde já houve a segregação da linha de carga de passageiros. O Zé Roberto, da minha equipe que está aqui, sabe o sufoco que foi construir esse projeto da segregação leste. Nós tínhamos que aproveitar intervalos muito curtos de passagens, dos trens de passageiros, que davam um trabalho danado, inclusive, para a construção. E, muitas vezes, até mobilizar e colocar o pessoal em obra, o tempo do intervalo já estava correndo, terminava, a gente não conseguia fazer, até porque a CPTM não podia parar o seu trabalho, tinha que continuar com a prestação do seu serviço, e isso gerava, sem dúvida nenhuma, certos transtornos. Isso significa que não dá para fazer. Às vezes, a gente fala, Zé, obras complexas, foram 12 quilômetros, mas 12 quilômetros na região metropolitana do Brasil, a maior região metropolitana do Brasil, 12 quilômetros se segregando, usando, tendo que interferir em uma operação de uma das maiores empresas de transporte público do mundo, que é a própria CPTM. É um desafio do tamanho do mundo, mas a gente fez. Da mesma forma que a gente fez, na segregação leste, nós podemos fazer com relação à segregação sudeste, e podemos fazer em relação ao Ferro Anel Tramo Norte, principalmente no trecho que vai de Perusa até Jundiaí, onde também há o compartilhamento das linhas de carga com a linha da CPTM, e há ainda mais um ingrediente, que é o projeto, importante projeto do governo do Estado de São Paulo, dos trens intercidades. É preciso conjugar nesse espaço, no curto, no exíguo espaço da concessão da malha ferroviária, duas linhas para o TICS, duas linhas para a CPTM, duas linhas para a carga. Quer dizer, evidentemente que isso, em regiões tão adensadas, se pegar de Jundiaí até Alapa, nós vamos pegar, não sei nem dizer quantos milhares de habitantes que moram nessa região específica. Evidentemente que é um desafio muito grande. A gente tem trabalhado, principalmente, nesse trecho, num projeto do trecho que vai de Perusa, Jundiaí, e o trecho específico do Ferro Anel Tramo Norte, quer dizer, um trecho que vai de... que vai de Perus até Itacoaquecetuba, quer dizer, saindo da região metropolitana, deixando de passar na luz e algo do tipo, é um projeto que hoje há uma parceria entre a EPL Federal e o DERSA, no Estado de São Paulo, para se fazer não só a parte do licenciamento ambiental, como também o projeto básico dessa obra. Isso hoje não está na alçada ou na competência da MRS. No que cobre a MRS em relação aos projetos, nós já estamos trabalhando, principalmente na segregação de Perus até Jundiaí, mas de Perus até Itacoaquecetuba, a alça do Ferro Anel Tramo Norte, hoje isso se encontra nesse acordo que foi feito entre o governo federal e estadual, e o DERSA estava licitando, até pouco tempo atrás, o projeto conceitual desse tramo, e evidentemente que mais adiante nós temos que discuti-lo com mais profundidade. Não são só as segregações, tanto do tramo norte quanto a segregação da MOCA, como essa que nós fizemos, que são o Ferro Anel também, dependemos desse tramo grande que vai de Perus a Itacoaquecetuba, e isso depende de uma ação conjunta e coordenada com o governo federal. Basicamente aqui, informações gerais sobre o Ferro Anel, que depois eu posso falar com um pouco mais de calma após a apresentação, na parte dos debates. A segregação sudeste, que é essa obra para a gente chegar dentro de São Paulo, quer dizer, a segregação com as linhas da CPTM, e a questão do container, que é, na verdade, um grande avanço que a gente pode trazer, ou a grande contribuição que a MRS pode trazer nessa discussão da repactuação, e já estamos fazendo, também não é algo a se pensar em fazer. Nós já temos terminais importantes, estamos construindo um em Jundiaí, já temos um terminal em Santos, funcionando para os containers, e já temos condições de transportar. Já estamos, inclusive, transportando carga de maior valor, por questões de segurança da carga, a gente acaba não divulgando, mas nós já estamos fazendo transporte, por exemplo, de eletroeletrônicos nos containers. Evidente que esse é um projeto que depende de mais terminais, principalmente entre São Paulo e Rio, no interior do estado de São Paulo, que vai necessitar do ferro-anel para não se depender tanto dos pequenos intervalos que nós temos para passar dentro da região metropolitana de São Paulo por conta da CPTM, mas é um projeto que a gente acredita e aposta muito para o futuro. Eu diria que talvez esse é a grande cara da MRS para caminhar no sentido de uma empresa também de logística integrada, a exemplo do que já ocorre com a VLI, desde o seu descruzamento, enfim, da sua concepção. Acho que a MRS também pode caminhar para isso, precisa caminhar para isso, precisa ter essa responsabilidade em relação à sua malha, dado que nós estamos principalmente nesses três maiores centros urbanos do país. Acho que esse é o ponto fundamental. O meu tempo está se esgotando aqui, eu depois posso passar rapidamente com vocês, mas para vocês terem uma ideia do aumento do transporte de container, enfim, em termos percentuais. E queria agradecer a oportunidade, é sempre um bom momento da gente poder debater o tema da logística, acho que o momento do país é um momento interessante do ponto de vista político, de políticas públicas, de construção de políticas públicas, e nós, concessionárias atuais, também estamos inseridos e temos um papel importante a fazer nesse processo. Obrigado a todos, estou à disposição. Obrigado, Bambini. Parabéns também pela apresentação. E essa segregação leste aí, você consegue vir com carga desde o Vale Paraíba, ou até desde Minas, e passando direto a Santos, o que faz com que o transporte seja mais eficiente. Bom, e agora o gran finale, que, saindo das concessões atuais, a gente vai entrar em uma concessão estadual. E vamos, então, ter o privilégio de ter o doutor Pavão fazendo essa apresentação sobre a FEPASA, a nova FEPASA, não é? Você falou da FEPASA antiga, que ele foi presidente, agora tem a FEPASA do Pará. Sempre FEPASA. Sempre FEPASA. Então, doutor Pavão, por favor. Obrigado. A gente vai passando, tem que passar por isso. Como é que é? Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui com os expoentes da engenharia brasileira na área de transporte. Agradecer o convite que foi feito pela Associação dos Engenheiros e Arquitetos. Aos companheiros aqui da mesa. Agradecer o Oswaldo pelas citações do meu nome, mas, na realidade, ele deveria reconhecer que a FEPASA teve uma das mais brilhantes equipes ligadas à ferrovia. A FEPASA, ela realmente tinha a grande oportunidade de se tornar uma empresa privada com essa equipe toda. Infelizmente, eu e o doutor Elisé Batista fomos vencidos. Nós ficamos quatro anos acertando a FEPASA, montando a sua estrutura, inclusive, mudando para Campinas, onde tem a sala de São Paulo hoje, a FEPASA. Então, na realidade, houve uma transformação muito grande com que objetivo? Que nós teríamos uma empresa subsidiária integral para poder permanecer. Depois, o que seria, vamos dizer, buscado no mercado? Era um parceiro, um investidor, enfim, você manter uma empresa que tinha anos e anos e anos se dedicado ao aperfeiçoamento dos seus funcionários. Infelizmente, a gente vê essa equipe participando de outras empresas aqui no Brasil, a MRS, a Veli, isso nos dá uma satisfação bastante grande. Bom, eu vou falar um pouco, a minha empresa, a Pavan Infraestrutura, ela foi autorizada pelo governo do Pará a fazer, então, eveteia da privatização ou da desestatização ou a criação de uma concessionária no Pará. Então, basicamente, eu vou falar rapidamente sobre esses temas, porque logo em seguida nós temos um vídeo que sintetiza todo o projeto. Então, eu falaria primeiro da questão da metodologia, quer dizer, o problema no caso da Fepasa, ela transcende um pouco aquilo que tem sido proporcionado ao mercado, quer dizer, normalmente as licitações ou os projetos ferroviários, eles se restringem à via, quer dizer, não a um complemento dos equipamentos da parte, vamos dizer, operacional. E isso tem, nós sentimos muito isso, lá quando foi feita a desestatização da Fepasa, que na realidade, o que aconteceu? Não tinha equipamentos novos, os equipamentos, comprava por 200 mil dólares nos Estados Unidos, trazia, gastava mais 300 mil, tinha uma locomotiva que durava dois anos e, na realidade, a diferenciação do projeto da Fepasa, do Pará, é que é um projeto completo, é um projeto que tem tração, vagão, quer dizer, tudo isso faz parte da própria desestatização. Um negócio interessante também é mostrar, quer dizer, qual foi a metodologia utilizada para nós chegarmos até o resultado que nós temos hoje? Uma das coisas mais importantes que tem nos leilões, na desestatização, é a questão da demanda. A demanda é fundamental para que você possa ter segurança, você possa ter uma diminuição de risco. E o que nós fizemos foi isso, nós analisamos todas as cadeias produtivas da área de emergência econômica, onde seria implantada a Fepasa, e aí fomos buscar o seguinte, o que que isso é comercializado aqui, o que que é comercializado nessa região. E aí passamos por um filtro, selecionamos aquelas que tinham maior carga, e aí fomos agregando 16 cadeias produtivas e 55 produtos que nós conseguimos detetar. E depois desses produtos, nós fizemos então uma uma fizemos então uma junção do que era, vamos dizer, exportado, do que era produzido, enfim, chegamos a esses valores, no caso da produção, o volume produzido de 161 milhões de toneladas, evidentemente isso porque tem 105 milhões que é da Vale do Rio Doce. Então a Vale do Rio Doce, na realidade, na média, ela distorce um pouco esses números, mas são valores expressivos que foram buscados, foram trabalhados através inclusive de pesquisa operacional. Só para ter uma ideia, essa desculpe, desculpe, aqui está complicando. Aí. Bom, basicamente é o seguinte, essa figura aqui à esquerda, mais embaixo, são todos os eixos e os riscos principais atuais, quer dizer, toda a produção da rede de abrangência que está marcada aí são feitas por essa estrutura, por essa infraestrutura. E isso tem um custo, tem um custo hoje bastante elevado de você fazer isso. Aí nós fizemos, pegamos os atuais e mais aqueles que poderiam ser agregados, como, por exemplo, aqui, o trecho aqui de Lucas do Rio Verde até Meritituba, o prolongamento da Norte-Sul, quer dizer, enfim, quais são os eixos que poderiam participar dessa infraestrutura e que pudesse diminuir o valor. E chegamos, então, exatamente na infraestrutura que é, vamos dizer, viável, que ela é importante. E outra coisa, foi feita análise competitiva entre todos os setores. porque sempre vem, ah, bom, mas aí como é que fica a Norte-Sul, que está próxima da Fepasa, e a Fepasa vai tirar a carga da Norte-Sul. Aqui está, existe, na realidade, espaço para as duas empresas, quer dizer, isso foi estudado, foi exaustivamente rodado modelos matemáticos para isso, porque a nossa grande preocupação é com a demanda, é que ela possa, evidentemente, a ferrovia é mais importante, mas essa preocupação com a demanda foi importante. Aí, vou seguir, outra questão, outra questão também fundamental, é a questão ambiental, porque a gente está vendo aí, não adianta você fazer uma licitação, e aí você tem problemas que ainda não resolvidos ambientalmente, quer dizer, você fica dependendo disso, e às vezes demora um ano, um ano e meio, e aí a situação, a economia muda, então você pode ter um interesse inicial e aqui um ano e meio isso mudar, se não for resolvida a questão ambiental. Isso nós estamos tendo uma contribuição enorme do Estado do Pará, quer dizer, que não tem limites de ação, inclusive nessa questão do meio ambiente, há um ano atrás, o Estado contratou uma empresa especializada, já foi feito um trabalho muito grande, nós estamos no final de obter a LP, que vai coincidir com o início da construção da ferrovia. Aqui, para ter uma ideia do traçado, o que está em branco aí são as minas que nós levantamos, então, o traçado, ele primeiro, buscou atender exatamente de uma forma mais econômica as minas. Mas, evidentemente, isso aí tinha que passar por Quilombola, Índio, Incra, e foi, então, um trabalho feito junto com a empresa que está fazendo aí a rima para definir o traçado. E, evidentemente, a geometria também fez parte disso, e nós hoje temos o traçado definido e, inclusive, o seu CAPEC sendo calculado. questão do mercado. Esses 22 anexos foram reuniões presenciais com todos os donos das minas, para saber quais minas eram dependentes da ferrovia e que precisavam da ferrovia para se viabilizar. aí, dessas 22, nós chegamos aqui a seis que têm, vamos dizer, um projeto de desenvolvimento e são empresas todas multinacionais, a Rio Tinto, a Anglo-América, que são as maiores empresas do mundo que estão aqui, inclusive, o doutor Eliezer, que é parceiro no projeto, ele diz o seguinte, temos uma nova Carajás e, na realidade, nós chegamos, vocês vão ver, mais à frente, em 1935, com 100 milhões de toneladas de minério de ferro e mais 10 milhões de toneladas de grão. Então, é uma ferrovia que está mais dedicada à questão mineral. E o que representa isso? Quer dizer, 100 milhões, se a gente imaginar um preço médio aí de 200 reais por tonelada, nós estamos falando de 20 milhões de reais, que é uma economia que está lá, tem um potencial econômico, mas não se traduz numa realidade econômica. E a ferrovia vai permitir isso, trazendo um grande desenvolvimento regional. E aí, a ferrovia agora, então, essa aqui é a ferrovia, quer dizer, ela sai de Santana e vai até Vila do Conde. Vila do Conde está, é um porto que está em vias de saturação. Então, na realidade, o que está se fazendo lá, é um trabalho junto com a companhia de DOCAS, para poder atender às necessidades da FEPASA, a curto prazo, que vocês vão ver mais na frente aí, são 9 milhões de toneladas nos próximos quatro anos e 18 milhões de toneladas daí para frente. Então, sendo altamente positivo isso, porque esse valor é para 342 quilômetros apenas. Nós dividimos aí, nós dividimos em quatro etapas de implantação. a primeira etapa é com a bauxita, saindo lá da Lumina e indo até Vila do Conde. E a segunda etapa vai de Vila Nova até Paragomelles. Aí tem a terceira etapa, a quarta etapa. O que vai ocorrer é que a licitação, ela vai ser para a primeira etapa, mas avançando isso para todas as etapas. E tem um gatilho, que vocês vão ver mais na frente, que determina quando que o concessionário tem a obrigação de fazer implantação. Então, no início ele tem a obrigação da etapa 1 e depois à medida que isso for crescendo. que o o o o o o